Você é curioso. Cabeça aberta. Isso é importante. Rist, Mist, continuem. Finjam que não tô aqui. Sendo bem honesto, Loki, você tem sorte que minha oferta ainda esteja de pé depois que soltou o tiro. Mas acho que passar tempo com ele é punição suficiente, não é? Pelo menos o Mimir nunca perdeu o senso de humor. Enfim, isso tá no passado. Eu gosto de olhar para o futuro. Ei, ei, ei! Eu quero eles treinados, não decapitados. Mantenha abaixo do pescoço, pode ser? É isso que você faz quando não estou aqui? Pai de todos. Rainha Guiná. Os Enheriá já podem receber sua benção. É pra isso que estou aqui, não é? Parece que tem uma nova rainha Valkyrie. Grandes soldados esses Enheriá. Mas eles saem de Valhalla um pouco confusos. Eu faço o que posso por eles. Lembro quem eram em vida. Isso é importante, não acha? Noção de identidade dá sentido para as coisas. Munfin'lafen... Roger. Munfin'lafen... Gordon. Munfin'lafen... Yana. Próxima parada Ah, os livros? Ótimo Esses são pra ele Eu sei que você é um leitor ávido Essas são só umas coisinhas da minha coleção pessoal Ah, valeu Espero que não seja cheiro de cogumelos, Jorgen Olha, eu agradeço pela proposta Mas não sei o que você espera de mim Por enquanto você é só uma visita, Loki Um passo de cada vez Firme aí, Carl Mas com todo respeito, você tem que saber que eu vim pra estudar, não pra servir A última coisa que quero são mais servos Eu quero alguém com vontade, curiosidade, que tome a iniciativa Mas que cara boa É um assado? Mas por que eu? Porque sou parte gigante? Até aí o Thor também é Erlan, tenta não dormir Por mim? Tá bom, mas... Olha, não pensa demais Eu tô com um projeto que acho que vai te interessar Uma grande oportunidade de aprendizado Pra nós dois E quanto a minha família Meus amigos Tenho que saber que ninguém vai se machucar Por que eu machucaria alguém? O que eu quis desde o começo foi uma trégua, lembra? Escuta, você já tá aqui Não se preocupe, vai dar tudo certo Seu quarto tá perto Meu quarto? Isso, bem aqui Sinta-se à vontade pra ir e vir, pegar e fuçar no que quiser Você não é um prisioneiro E, mais importante, eu não sou o seu pai Pai de todos, tem uma situação que você tem que ver Sif, você não deu as boas-vindas ao nosso hóspede Diga oi pro Loki É ele? Aqui? No nosso lar? Que bom Minha diplomata Tudo certo em Nova Midgard? Os refugiados estão bem A situação é com os anões Aquela pessoa voltou Sempre tem alguma coisa Deixe os livros aí, venha comigo Ah, tá Certo, eu tô aqui Cadê ele? Ele? Logo ali Pai de todos Senhor Chefe, quanto tempo? Qual é o problema? Nenhum se você quer construir armadilhas mortais instáveis Eu aprovei os projetos pessoalmente e faz até muito tempo, aliás Você acordou com vontade de ser um pé no meu saco? Ah Quem é o garoto? Tá treinando ladrões? Sabe, Durlin, você fede a hidromel vagabundo E olha que eu só estou te elogiando Estou te elogiando Escutem aqui, sou eu, a economia inteira de vocês Quero que saibam que eu confio em vocês Confio que vão me entregar as máquinas como prometido No prazo, dentro do orçamento e, é claro, de modo seguro Os anões nunca me deixaram na mão E não vão começar agora, não é? Ótimo Muito bem, menino Eu vou deixar você dar uma visita Quando estiver pronto para conseguir as respostas Me encontre na minha sala no fim do corredor Ah, e não se esqueça de trocar de roupa Ah, e não se esqueça de trocar de roupa Acho que eu posso vestir isso Pelo menos tem pouca lama Boa Nossa, eu posso usar isso Bem equipado O que é pra fazer? Tchau 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 Vamos lá. 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 Fica no chão. Vamos lá. 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 Vamos lá.